Como vive o goleiro Bruno hoje, aos 35 anos, é de cortar o coração. O goleiro Bruno Fernandes completou agora em dezembro 35 anos de idade. Desde julho desse ano, o ex-atleta do Flamengo vive no chamado regime semiaberto. Bruno foi preso no ano de 2010, acusado de participar da morte de sua então amante, Elisa Samúdio. Ele foi condenado por esse crime e também pelo sequestro do próprio filho, Bruninho. Mas como está o goleiro Bruno hoje? O goleiro abriu recentemente uma conta no Instagram e polemizou ao publicar uma foto sendo tietado. Na imagem, o ainda goleiro, mas sem emprego, e abordado por vários torcedores do Flamengo. Aliás, a campanha do time rubro-negro pela Libertadores e pelo Mundial, que o time carioca acabou não vencendo. Veja abaixo a foto que teve grande repercussão nas redes sociais, na qual Bruno foi criticado por ser tietado por torcedores. Obrigado pelo carinho. Nação rubro-negra tenho todos VCS no meu coração número Flamengo número Férez número SRN. Após Xarebe e Bruno Fernando de Souza arroba goleiro bruno oficial, onde que 27, 2019 at 916 a MPST. Goleiro tem recebido benefícios que são comuns a qualquer preso. Mesmo assim, tudo o que ele faz vira motivo de críticas. No geral, Bruno e sua esposa ficam na cidade de Varginha, em Minas Gerais. O atleta chegou a atuar por alguns times da região, mas a dificuldade em viajar acabou causando problemas e Bruno vive sendo desligado de clubes pequenos, que viram notícia, justamente, por contratá-lo. Quase sempre sobre críticas, em 13 de agosto de 2019, Bruno foi anunciado pelo presidente do Poços de Caldas, como um dos reforços da equipe para a disputa do campeonato mineiro de futebol da terceira divisão em 2020. No entanto, novamente, ele não foi para frente com o clube, rescindindo o contrato antes mesmo de estrear em campo.